JPPB 2ª edição, oferecimento Summer Alliance. É verão a vida toda. Confira nossas condições exclusivas. Menos de 5 horas para o ano novo. O JPPB vai mostrar como estão os preparativos para a festa da virada na Orla da Capital. Acompanhamos a passagem de som de Elba Ramalho, a principal atração do Reveillon em Pessoa. Em Cabedelo tem queima de fogos e shows na praia de Intermares. Você vai ver também as últimas compras do ano. Em da feira de última hora também teve gente que deixou para escolher nos últimos instantes a roupa que vai vestir na virada de ano. As celebrações das igrejas católica e evangélica e ainda mensagens virtuais. Uma febre nesses tempos de internet na palma da mão. De noite é o que bomba mais. JPPB está no ar. Boa noite, 2015 está acabando e para dar as boas-vindas ao ano novo, muita gente vai à praia. Já virou tradição. Tem show, queima de fogos e muita comemoração. Então vamos direto para a Orla da Capital saber como está a movimentação por lá há poucas horas para 2016. Larissa Pereira, boa noite. Oi Adilane Araújo, boa noite para você. Boa noite a todos. Por enquanto aqui a movimentação ainda é muito pequena, viu? Na areia como a gente vê, ninguém por enquanto. Claro, as atrações só começam aqui às 9 horas da noite e quem abre os shows é a música sertaneja do cantor Vinícius Mendes. Logo depois vem o DJ Criselle e a meia-noite tem outro show muito esperado em toda noite de Réveillon, que é o show da Queima de Fogos. Aqui em João Pessoa o show vai durar 6 minutos. A balsa já está a postos a 500 metros daqui de onde nós falamos agora ao vivo, está lá dentro do mar. A gente está acompanhando aqui o início desta última noite de 2015, logo depois do show pirotécnico, meia-noite, 6 minutos. Aí sim, é a vez dela, Elba Ramalho, se apresentar aqui no palco montado no busto de Itamandaré. Depois de Elba Ramalho tem show de frevo com a orquestra PB Pop. Elba Ramalho esteve aqui agora há pouco, tomou esse palco e claro, atraiu muita gente para cá, formou logo uma plateia aqui entre as areias das praias de Cabo Branco e de Tambaú. E Carla Arantes foi lá no palco, acompanhou tudo e conversou com a cantora. Você vai ver esse bate-papo agora. Aposto que grande parte fez isso por mensagem do celular ou pelo computador. Esse é um dos assuntos do próximo bloco. Até já. Olha aí seu celular. As mensagens com o desejo de um feliz ano novo não param de chegar, não é? Elas ajudam no contato, principalmente com quem está longe. Mas será que substituem a presença, o contato mais pessoal? A gente foi descobrir. E a gente volta a falar ao vivo com Larissa Pereira, que está na Orla da Capital, acompanhando os preparativos para a festa de Réveillon. Larissa, vamos encerrar esse último JPP do ano com informações aí dessa festa na Orla? Vamos sim, Edilane. Você que manda, claro. Olha só, eu começo falando sobre o palco. O palco já está todo montado, obviamente. A equipe técnica já está toda lá nesse momento. Agora, como a gente vai ver imagens aí, olha só, de Severino Ramos, mostrando que a iluminação está sendo testada nesse momento. Vamos ver agora a Epitácio Pessoa. A gente tem várias câmeras espalhadas aqui no local da festa. A gente vê imagens agora de Moacir Aragão, mostrando aí o finzinho aqui da Epitácio Pessoa. Já está interditada desde as seis horas, portanto, já tem gente chegando, já prontinha para a virada do ano. Os comerciantes já estão trabalhando também, é claro, né? Já garantindo aí um dinheiro extra, que, claro, tem sim nessa época de festa de Réveillon. Agora, um outro detalhe, é claro. A Prefeitura espera aqui que 250 mil pessoas ocupem toda essa areia, portanto, muita gente. Então, é melhor não vir no carro particular. Se puder vir de ônibus, de táxi, claro que vai ter menos transtorno assim, né? Mas vem com paciência, viu? E vem com paz, tranquilidade para apobreitar essa festa, né não? A TV Cabo Branco vai estar aqui durante toda a noite. A gente vai fazer transmissões ao vivo aqui, durante a virada do ano, inclusive. Vamos mostrar o show de Elba Ramalho ao vivo aqui na TV Cabo Branco. Então, continua ligado com a gente, que aqui a gente mostra todos os detalhes dessa festa. Eu, Larissa Pereira, representando aqui a equipe do JPB, orgulhosamente. Desejo a todos um excelente ano de 2016. Muito obrigada pela companhia durante todo o ano de 2015. Continua com a gente, que a gente vai continuar trazendo informação para você, sempre nos nossos telejornais. Edilane, um excelente ano de 2016 para você. É sempre uma honra compartilhar o JPB aqui contigo, viu? É com você. Digo mesmo, Larissa. Feliz ano novo para você e bom trabalho para você e toda a equipe. Uma ótima noite de Reveillon e um ano novo cheio de saúde para você. Saúde, paz e boas notícias. Que você continue acompanhando a gente, claro. Feliz 2016. JPB 2ª edição. Oferecimento Summer Alliance. É verão a vida toda. Confira nossas condições exclusivas. If notificações. Expo.